Olá, me chamo Roberto, sou um homem trans, vou te gerar meu filho e melhor experiência da vida. Episódio 5, final. Aqui foi o momento que mais fiz, força na vida. E depois de mais de 12 horas, ele chegou. Ah, 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 ah. Quando peguei ele nos braços. Foi uma sensação de vitória de eu conseguir mais uma vez. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vai estar aqui, filho. Ai, você conseguiu, filho. Oh, meu Deus. Estava aqui. A realização de um sonho. Nossa família estava completa. A equipe foi maravilhosa. Conosco muita gratidão. Obrigado, meninas. Obrigado. Obrigado. Essa injeção é para parar. Obrigado.